Corte é toda plate Mala skupa ko Bugatti Kod Teodora samo trese, samo radi Mala gori kao da je rođena u Fatri Skupa kao Emirati Poznata herko, bita je Illuminati U vijao klubu, baca guzu ko mi shvati Usipare u Pering, no na ruci diaman Sve bi radi od njom Svaku noć spi i mazi I oskida majicu i penje se na stol Mala ruši se kod Domino Sve do jutra pravila bi lom Samo sipa koliko god košta Mala slieba udara ko krom Mala ruši se kod Domino Tame lo 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 t Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe Ura gasa, gasa gasa shuta, gasa gasa x5 O comene gasa, gasa gasa Rizla puñas canka, puñas canka O sulla bici de semantra, spe se ismanta O comene gangues occida banda O comeneags blaxia Rizla puñas canka, puñas canka Oca laviti semanta, spe se ismanta O comene gangues occida banda Para puna banca, puna banca Dupe bomba, os trucovi matanga Anaconda, na cucovi matanga Jungle, jungle, você zove mantra Para puna banca, puna banca Dupe bomba, os trucovi matanga Anaconda, na cucovi matanga Jungle, jungle, você zove mantra Bum, bidi, bum, bum, bidi, bum, mãe Malava de bom, don't King Kong size Malou zovem bom, don't King Kong star Bilo que é duva, malas veni minas tan Bidziga, da plavi samo e pice Manica minibal, nađi je na šanku Manica minibal, mala voli ganju Samofil i rad Ganja, свuda ganja Ganja, svuda ganja Boko mene ganja Ganja, svuda ganja Ganja, svuda ganja Ganja, svuda ganja Ganja, svuda ganja Ganja, ganja O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Eu acho que muito gostei do igreja na Steam. Eu vou pedir um minuto. E está... Que bonitas igrejas hoje na Steam. Todos são eles. A irmãs... Nessem é um homem, mas um homem. Nessem é um homem. Nessem é um homem. O que é isso? Estou vendo como o pai do Senhor mora de ser um homem. Nessem é um homem, mas um homem. Olá meus irmãos e irmã... Sim, meus irmãos e irmã. Isso é ok. Muitos, meus irmãos, jogos de jogo. Só jogos jogos. É a liga de legion of madness. Liga, eles comem esse o jogo. Ok, é. Ok, é. O que é que você faz? O que é que você faz a ver? Olha, olha, vici ovo... Opa! Então, Intel Core i7... Gai, me deixar um... Dar um bom computador. Não é um programa de importância. Um... Intel Core, AMD FX8320... 16 GB RAM, Minimalno 8, preporučeno 16, NVIDIA 2, preporučeno 16. Ova, neka igreca niza špidanciu, brate. Pa, deje si Zengula, brate, kakav si, ko čovjek. Šta ima Zengula? Jeleno, Zengula, živi u Austriji. E, deje, ja se im djaba bateria punio, se ime danas, čitar dan. Zengula. Tebel, Jado, o, Youtube, šta je sveći? Ej, Nešo, prodeo sam skinove, brate. Nešo, moj, sad je te nešto se nad pokažem. Prodeo sam skinove iz ventara, brate. Vidi, nema butterfly-a. Ali da vidiš, Nešo, šta sam sebi uzeo za te par. Joj, Nešo, da vidiš šta sam uzeo. Gledaj, ovo, Nešo. Pazi, ovo, sad. Tri, četiri, sad. Opa! Makita! Uhu! Makita! Rava, rava! Joj, vidi kakav je dobra, je. Vidiš, da vidiš kakav je Nešo, dobra, makita. Jeste! Opa! Joj, vidi je. Joj, nova je, vote, godaj, godaj. Joj, vidi, ovo, brate, godaj. Kuhu je spet. Vidi, brate. Pšu, 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 pšu. Ano? A jebo, te je, butterfly. Veljno, kiti, rad, čudan. Pare za rađen, makita, brate. A uj, jest, velika i dobra. A nije, brate, ma, počeo, počeo da me smaraju, oni čitali, brate, ma, smorulo. Smorulo, brate, bogam, braću, smorulo. A nije, trebala mi ovakva mučina od... Trebala mi odavno ovako nešto. Sena, ajde, CS1-1. Hoćemo, brate, hoćemo matchmaking, ajde, ćemo onaj face, šta ćemo prvo igrati? Hoćemo matchmaking ili face. Šta ćemo? Ja je ovog zetera šprdatora, vedaj, rekao, doć, nema ga. Ja češ šprdator. E, moja QT, jedan, jedan, ja sam bolji, brate, nema ja što igrat s tobom, ja sam bolji, brate. Kako, brate, da ja i ti igramo kad sam ja bolji? Kako? Kako mi da igramo zajedno? Šprdaš, brate. A, hjerom, brate, kupio sam sebi Lara Croft na popustu. Igramo Lara Croft ovih dana. Trebam da je pređem i hoću da odključamo, on je sexy, on je... Hoću da odključamo, on je sexy od jelašte. Bikini. Podancije. Sad Lara Croft hoću da igramo ovih dana. E, a QT, ako se sprdaš svaki ti čast, ako se odbira, da ti bol pomođ. QT, se nad igra samo protiv onih koji imaju 300 realera i dubije. Jes, brate, a QT, ti si mala maca za mene, brate. Ja tebe kopičku rastolio, brate, nema joj džaba jedan na jedan da igramo, znaš da sam bolji. Nemo se džaba šprdat. Znaš da sam, brate, glavni bajaš se tiče ove igrce. Nemo džaba da me... Andriš džaba. Njada da mi nema ravnog ovoj igrci. Nemo se džaba šprdatno. Džaba se šprdaš. Znaš da mi nema ravnog. Kako je prezentacija, senčo. Ima bolji miši. Ja imam, brate, bolji miši, brate. Sam puca. Sam puca. Opa. Opa, palo sam rank 2G. Tako i treba. Palo sam rank, palo sam skinove. Ne ja sam skinova, nema sam ničta, brate. Sve sam ripo, sam. Sve sam ripo, brate. Opa. Uzet ću ovaj kondom, nego. Eh. Ko hoće malo da se šprdancijamo malo, o? Evo, Neše prvi će na spisku. Koga je da nađe, bo? Pitaćemo našeg druga, hetera, šula. Pa će oni, opet će on bokirao na Steamu. Nisam, brate, QT. Nisam, ne možeš prdati. Što te je bokirao, brate? Nemam razloga da te bokirao. What the fuck? Što bi te bokirao, brate, moje? Nisam, brate. Nisam, brate, nema razloga da te bokirao. Fuiđa ovo, šta? What the fuck? Ljudi. Ja matchmaking ne mogu da pobijedim. Ovo su sve čitari. Ja matchmaking ne mogu da pobijedim. Ovo su sve čitari, jevi ti. Ovo su sve čitari. Ovo su sve čitari, čovic nije dobio banu. Šta či dobio banu je vodala? Nije čovic dobio banu. Jevo te čovicu i vodsa. Nekaj, nekaj, nije sami mi. Čekaj, džiuna na mirožu, džiuna na mirožu. Da vidimo. Da vidimo je dobio banu. Tri, četri, sa. Gadi mi se, gadi mi se, igrca. Majke mi, gadi mi se. Počeva mi se gaditi. Baš mi se počeva gaditi, igrca. Boga mi. Gadi mi se, znači, gadi mi se skroz. Znači, sad ja ono kažem da voda propala. E, ta voda propala i nikad više, brate. Ja ću biti sretak kad igrca propadne. Boga mi. Baš se ono smorilo, brate, lagano. Baš se smorilo. Igricu realno drže samo pare, brate. Ništa više. Skinovi samo drže igricu još. Živom. Skinovi, skinovi drže samo igricu. Če, ja si zvure. Šta imaš, šta radiš. Kako si, brateks. Nije što ovaj zetaš. Što što da grove jebopiču. Nikad ja više niči zveta. Jebo, majko, kaže čovjek, jete mi za pet minuta dođeti posle dva sata. Stvarno šprda. Boga, sad ću ponozvati. Sad ću joj naružiti. A jebo ga, čorvak, smo rekli pola sata, deset minuta, deset minuta. O meni dolazi posle dva sata. Stvarno se šprda. Boga, mi se šprda. Boga, neki šprda. Stvarno se šprda. Stvarno, hoćete nešto igrati, ako nijeste, hodno igrati na Tom Brayder. Iba u nas. Hoćete igrati facit nešto ovo, ako nijeste, brate, hodno igrati na Tom Brayder. Hodno, brate, da se serim, da prelazim Tom Brayder. Hajde, brate, igramo malo, brate. Hajde, brate, hajde malo. U hoće igrati jedan, s čiterima. Ajmo protiv čiterima, brate, mam. Hajde. Hajmo ba, jebo ga. Hajde ba. Nisam instaliran gilo, što je propala u smeće. Moja, ali je propala iglica. Propala iglica. Šprda me opet druga zeta. Opet počeo da me šprda. Evo, moj drugi je rekao da odustaju od ovi igri. Evo, vidiš. Mnogi ljudi odustaju, sve ono zbog ovih čiterčina. Boga mi. Boga mi smara. Gđi, džedo, legim. Hajde vam, džedo. A vide, džedo, da igramo malo kantara i evmg. Evo, ima i jeldo. Paradox. No je, taniji, da tu dva da igramo. Gdje ću to odbog? On šprdaš se. Ne znam, ali piše na Steam staciju jedan pomedan milijun igrača danas. Da vidim. Samo malo da vidim. Kaže, mako. E, turek svevica. Kako ćeš ti, kad uđeš s oslo da pereš noge? Ovo je, oslo 30 tis. Gledaj, kako ćeš ti da pereš noge? Gledaj. Lako, ne? Čekaj. Pa, ovo nije gadno što mu radi. Što? To je džene. Vidite, da je. Pa što, nije ništa radilo. Baš je to gadno. Kaj ćeš me gledati s vanim? Baš je gadno što radi. Pa, to ćeš ti. Ne. Vidje ovu. Tristo četiri sedam igrača traži. Šesto hidrada Hamans serade u ovo dobu. Drug, neki gra ako hoće. Mene ne da više. Što ima Steam. Jesse Shoe, legendo. Šta ima Shoe? Vrat moj lijep i kako se. Hajde nam zvuna vrate pokaži kako se igla igaca vrate. Hajde. Hajde nam malo ne poje štrancije fleša i vrata. Hajde zvuna vrate. Hajde Erdo. Hajde Helm. Kog zetera rek po doć. Nijema ga opet. Pa ono me zajebala. A, tek si ustup. A, boga mi ti se, Er, zamijenio noć sad dan. Svaka čav, brate. Ništa, Erdo. Očekujemo te sledeću, Erdo. Hajde. Erdo, očekujemo te sledeću. Ed, ovaj Kuli igra SDK. I ovo se dijete drogira. Ovaj se Kuli isto stvarno drogira. Igra SDK. Baš se čovjekom drogirao. Žao mi ga mlad čovjek. Mlad čovjek već otišao s pameti. Boga mi. Baš mi ga je žao. A mlad čovjek teku 27-8 godina. I već se drogirao sa njim GTA 5, onaj, na Europa. Hajde, ja vidiš, šta ćeš. Ne do bog, nikdo ne. Mi možemo raditi da snimimo klik. A, ćemo tako snimiti klik. Kada ćeš dobiti likes? Kaže, džem mlad, sam vam 30 godina. A, nije realno, brate, igrati GTA roleplay, brate. Ne znam. Nije streamer, nije niko. Pazi. Pazi. On igra roleplay, niti je streamer, niti je kojiđa. Realno. Znači, možeš, brate, da igraš tu igricu, a nisi streamer. Razumiješ? Ne znam. Jer stvarno čovjek uživa u tome jebote. On stvarno uživa u tome jebote. A, realno. Čovjek ne streama čovječe, nije neki YouTube da nešto sad, a igra tu igricu. Znači, nije dobar sa živcima, realno. Nije dobar, brate. Imate prilog, neku kupim, neku igricu, ovako za igraš. Šta vi imusite? Vako, solo. Kad mi je dosadno ovako. Znate kakvi priloga, šta kupite, vako. Na popstu sam, evo, uzeo sam ovaj Tom Brider, sam uzeo na popstu. Stvarno je jeftin Tom Brider. Tom Brider je skroz jeftin. Njega sam kupio, zato što je stvarno zabadano. Ovaj sam prešao već pre dvije godine. Ovaj sam davno prešao. Samo ovaj zadnji nisam prešao, ovaj Rise. A ove sam, ove sam, ostale pre dvije. Tom Brider je jedina iglica koju mogu solo da igram. Jedina iglica koju mogu solo da igram. Ovo sam i stopreš ovaj Tom Brider. Eto, ne, vidiš nepravlje, brate. Niko neće s nama da igra. Mogli smo malo zvijezda otvoriti. Šta misliš, Nešo? Šta misliš, Nešo? Da otvorimo, jedno. 40 probih. Možda dobijemo AWP, ne? Šta misliš, Nešo? 40 ovih. Šta misliš, Nešo? Je li si ispala ti bacit par eurát? U je. Je li ne ispala? Ja misliš, da je to bacanje para. Pa reálno. Pa reálno. Pa reálno zvijezda otvoriti, brate. O zvijezda otvoriti, pa reálno zvijezda otvoriti, brate. Pa reálno zvijezda otvoriti, brate. I tako o zvijezda otvoriti. O zvijezda otvoriti. Hmm? Noo. Ako neće? Hmm? Joker je mao rant, neće mi stići. Če si, Maraš? Jo, Nešo, nisi treba srtat. Nisi treba, nemoj srtat, Nešo. Ako neće. Nevoj malo zvijezda otvoriti, nemoj, nemoj, nemoj. Perdovajme. Porova. Evo zvijezda otvoriti, community. Certo, moramos nobios, moramos nobios, moramos nobios, moramos nobios. Ljudi, u ovoj krizi sad, znate šta je najbolje biti u ovoj krizi? Presidente Presidente E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Não, não é isso aí. Eu vou fazer isso aqui. Não, não é isso aí. O que é isso? Não vai tentar o que você está fazendo. Não vai tentar o que você está fazendo. Não vai tentar. Como é o nosso? Não, 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 não. Eu não tenho nada. O que é isso aí? Não temos quem nos chamar, não temos quem nos chamar, não temos quem nos chamar. Não temos quem nos chamar. Tem quem nos chamar. Mas, só um outro. Vou pegar mais um outro. Alô? Vou pegar mais um outro. Alô? Alô? Olha aí. Na Instagram, na Instagram, é só um golotinho, é só um golotinho real. É só um golotinho, é só um golotinho, é só um golotinho real. Nem, mas não está com a meta da Instagram. Inscreva-se. é só um golotinho real. Para já emigração. É só um golotinho real. 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 Tchau. 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 Não cais como se negros, não vasco, não vou-nIR PARA só no OnlyFence. Não vou-nIR para só no OnlyFence. Não vou-nIR para só no OnlyFence. Não vou-nIR. Eu não vou-nIR para tudo, não vou-nIR para só no OnlyFence. o 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 dobra je ta pjesma jeste slušali taj spot anđela veštica i bubako reoli o 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 who built Suez'kanal dobija vrat jednostavni outgovor u sredinom 1800 francuski diplomati inženjer Ferdinand de Lesseps nagovorio egipatsko egipatsko sajt pašu da podrži konstrukciju kanala u o o o knopani com o senhor Univerzal e Sujetki canal, canal da companhia, recebeu a ideia da construíra e fazer um canal e precisamos fazer isso 100 anos. Mas a qual é que são? Sim, a qual é? Sim, os poslamentos são preparados pela Egipe, da parte da Egipe. A que é Egipe? A que é isso? A qual é? Sim, a qual é? O que é isso? São Lopata na bolha? Lopata na bolha, é isso? A brate dragui, kako su ga tad kopali brate dragui? Kolko su ga kopali? 100 godina ga kopali. Aaaah. Nemojiš, brada. Kad je otvoren, koji je godin? 1229. Otvoren. Aaaah. Zanam se, senči, kako su vremena estigili brate? Znáči, bradovi su morali kruždele kraso grafike brate. Halo, halo, jes, samo sekundu. Oni su možda prokopali prije 100 godina mali. Ali su ovim posle još više dubri za veće, bradovi. Oni su možda napravili mali neki brodinč. Pa je, oni su napravili da prođe neki brodinč, brate, mali. Možda se pripišat na njega. To je na početku. Izgubio Nevin, izgubio Nevin. Posle on izgubio Nevin, došao onaj veliki, brate, onaj bagar. Zaširio ga, brate. Moraju učiti crču ga unutra sad, brate. Jer, pazi, vidiš ti koliki je ovaj brod, vidiš ti koliki je ovaj brod, ovaj. Je, brodice nas uvoko, realno. Kako je to uspio je? Halo, kako je to uspio? Pa daj radim se. Kako je uspio? Pa bolam, vidiš. Namješteno, brate, sve, namješteno. 500.000 dobra košla da prođeš jednom po stajkama. Halo, pa namjerno zakrčio, brate, da ne mogu obiti brod. Neko, brate, nagovala da ne prođe brod. Da bi vamo poskupilo sve u evropo. Jerojte, miru, neku se šprda. Nešto kao jebe sojke tice, a nije horoz. Nešto, jest. Ovo ti je, brodice. To se godina nije nas uko, sad se nas uko. I to nekada je šulja, nego voze profi, brate, ovi ljudi. Je, je. Hej, vidiš ti, bovan, koji je kletio ovaj kontener, bovan. Vidiš ti ovo, bovan. Vidiš ti šta je na njem, bovan. I to nekada nekada nekada. Tome, jih. Vidiš ti šta je na nekada 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 nekada. Vidiš ti da neku. Vidiš ti šta je naša izraelu ove. em seguida, mas a gente não vai ter mais. Não vamos. Não vamos. 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 Mano, birei aqui. Agora é isso. Eles estão apenas um carro. Agora não é o motor. Agora, agora é um cara que ele vai fazer. Das mehrstöckige Haus im Vordergrund wirkt winzig vor dem riesigen Containerschiff, das insens das grösste der Welt ist. Fique com integração. Esses tis letra se mexer? É o maior do mundo do mundo, que você está expondo. Não adianta. Não adianta o clube. Ok, ok. Você está em seguida? Você está em seguida? Você está em seguida 5. Você está em seguida. Você está em seguida em seguida? Você está em seguida? Tuto, 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 tuto. Eu era 6.6 horas de emprego. Eu não estou em seguida. olha aí tu, 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 tu. Gostar, tu, 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 tu. Gostar, tu, 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 tu. Kako é joker, brate, naš, dobi? O, jokerinhos! Dane-te, dame-te-te-te-te-te najebolha sve instagama, a cheio-tu? Niçte-te-te-te-te-te, joker. Što je, vel... Kako me nečujete, jebeu-ga? Brate, mutiram, nemusam. Ha? Não, 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 não. Não, 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 não... Eu estou esperando para você analisar os jogadores que são chiquitados. Alô, joker, bre. Onde você, joker? Aqui, o que eu tenho? Ah, o que eu quero dizer... Contra CS, Contra Vrita... E assim, essas rindas. Jaj, brate. Não, só, brate, só eu falei sobre depresia, não sei o que eu quero dizer. Não, não sei, brate. Escoço do mosto, brate. Vai ficar mais fácil. Não, não sei, brate. Lilo, lambo, crveni ferrari. Filofilo, lambo, gasna pedali. E agora eu vou analisar os jogadores que são chitados. Luta, não sei o Contra Vrita. Ah, eu vou te. Eu vou te ver melhor. Não sei o que eu tenho. E agora, o que você tem, com muita coisa. Agora sim, com a primeira a primeira, agora estamos começando. Eu vou esparir com Joinha, e... Não sei o que eu sei... Não sei o que eu sei... Mas não sei o que eu sei, brate. Eu vou te ver melhor, brate. Então eu vou te ver melhor. Eu vou te ver melhor, brate. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei, não sei. Quando eu vou te ver melhor, brate, gg. 120, bolo, alô. 120 Hz. Eu viço na 120 Hz. Mas 4. Ele, 4, eu disse que... Não, não, alô, tudo são 4, brate. E, Jokera, bruta. O que você tem, Jokera? O que você tem, Jokera? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem, Jokera? O que cidade? Minha. Minha, sim. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos falar de main game, gente. Não, não, rap. Jokera, Jokera mutirou. Ok, Jokera, ok. Jokera, ok. Jokera é toxic. Jokera é toxic. Jadu, Jadu. Eeeey, toxic, long, long. Jokera é toxic, long, long. Jokera é o Jokera, Jokera. Mid, mid rush, mid rush, contra a short. 2x, minimum. Short, contra a mid, short, contra a mid. Clover, você vai para o B. Ustras, B, Ustras, B. Ai, meu irmão. Joder, não é ruim, não é ruim. Não é ruim. Como que ele me deu, ele não foi real. 2x, por favor. 2x, por favor. Nó, olha,är não é ruim. Nó, não é ruim. 1x ormã. 2x, por favor. Na qual ela, tinha polit olarak. Zatmosia com o 3x, esse cara do 4x, ele certains dos dah인지. Jáenez, 1x têm теп. Eu vou matar alguém agora. Eu tive um fogo. Então... Eu vou matar a 3 e aí. Eu vou matar o trato. Então aqui eu vou matar. Um pouco, se não vai matar. Não, não, não. Não, não. Você vai matar um fogo. Você vai matar um fogo. Não vamos lá. Eu não tenho um fogo. Não, não há. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. É um hitão, um hitão. Bravo, machuero. X-Boss, eu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, um carro. Eu acho que não vou ficar. Ok, eu vou lá. Eu quero um avião. Cuidado. Vou dar-lhe a blusa. É isso aí não é. Tudo bom, eu vou dar-lhe. Eu vou dar-lhe a conta um p³. Ok, eu vou lá. Eu vou lá. Cluster, desco. O cara quer dizer algo sobre ele. É bom, você quer dizer algo sobre ele. Tem alguém que gostou, então eu vou lá. O cara quer dizer algo sobre ele. Eu gostei. Eu gostei. Abreu, abreu, abreu. Long, long. Mas, ok, ok. Mas, ok, ok. Tem um bom tempo quando ele começa a me fazer esporir. Ei, eu vou. Ok, 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 não sei o que acontece. Não sei o que acontece com o jogo de jogo. Eu tenho que ir com o jogo de jogo. Eu tenho que ir com o jogo de jogo. Bravo, Sakser. Sávite, sávite. Bravo, Sakser, brate. Tava como se sabia Sakser. Tava, tava como se sabia Sakser, baca. Ukaži-não, tava a exerção. Tava, tava a exerção, tava a exerção. Ups, agora, não é o jogo de jogo, mas já foi a AXON. Mãe, ela é a AXON. É a AXON! Bravo, sakser, bravo. Não, não, 5 segundos, eu não vou lá. Eu não vou lá. Sabe o lute. FINT SEVEN, na sí. FINT SEVEN, não é o... FINT SEVEN! ACHO, FINT SEVEN? Eu vou pegar o chão Eu vou pegar o chão Espera, eu vou pegar o chão Eu vou pegar o chão Eu vou pegar o chão Opa Eles estão lá Bravo, irmão, Joker Joker, eu não sei se que você está fazendo Joker, eu não sei se que você está fazendo Joder, Joker Joder, Joker Joder, Joder Opa, eu peguei, Joder Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Esse é o B, o cara é que eu estou fazendo Joder, Joker Não, o resto é o B Você está no chão Joder, Joder Bravo, Joder Joder, Joder Joder, Joder Não sei se que eu estou fazendo Hoje não é o M.S.A. "? Eu não츠ando . Vamos ver depósito Um graza Teco É... Um graz that canili Um grazan Um graz Eu ouço a voz, rapaz, você não sabe a copia, como você não sabe? Quem quer calar? Você não gosta de calar. Mas você não vai me dar. Dajem-me, dajem-me ovo... Só para o fim da vida, rapaz. O que? Onde você vai dar-lhe ovo, rapaz? 1.46, rapaz. O que é isso? 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está em um tempo real, rapaz? Onde está? Cara, não tem nada de cobrir. Não tem nada de cobrir. Não tem nada, mãe! Não tem nada de cobrir. Onde está? A escultura, vai! E aí, vai, vai! Short! Short, punil! Short, punil! Izaço ele! Não, não! Mala, boli, porém! Porém, mala, boli! Mala, boli, boli! Mala, boli! Long! Nisam u form 1, u mater, u pičku više! Opa! Alvitel, sabi, u mater! Jebo, druga, u pičku više, u form 1. Nisam pet dana igrava. Joke se sprda, ljudi! Hoće namere na izgubi. Onde, Joke? Šprdaš se, malo šprdanci, ili da? Pa dok sam ja ovude, nećem izgubiti. Toj, 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 mato, odlo. Kaká je toa grupa, Joke? Kakak hvala, jis, kaj je toa Joke? Slashbang! 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 Ouuu! Zater, aj se mute, ajmo! Nemogu, nemogu! Evo, mute, ju se, evo ga, tij, stani! Nenim, dnevm, ner, ne, nj. E, daj, 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 daj. Samo ti plačeš Senchi, samo ti plačeš Senchi, samo ti plačeš Senchi. Aaaa, daj, brato, ja ne mogu cao. Niko, ništa nekavija, samo ti da se sveće. Okay, shut, 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 shut... Shut, shut! Chujek, čujek, u ovo se stura nekavija, to ništa, brato. Dio, čija ovo se stura zoni? Čija ovo se stura zoni? Čija ovo se stura zoni, a ovo je ni bito. O que é isso? É isso, eu tô na vida. Ah, eu vou te ver, viti, eu vou te ver. É isso, eu vou te ver. O que é isso? Não é uma das duras, eu vou te ver. Como que é um burro, brate. Evo, eu sou uma das duras. Evo, não é uma das duras, brate. Quinha? Quinha é? Não é um burro, eu vou te ver. A qual é? Não é uma das duras, brate, não é muito. Não é uma das duras, brate. Não é um burro, brate. Como me nas... Você não é uma das duras e você não? E você não é um burro, não é um burro, brate. Não é um burro, brate. E aí, me pergunta em gente, me pergunta. Eu não consigo jogar, brate. É uma das duras, é uma das duras, mesmo. É uma das duras, brate. Eu não consigo jogar, brate, e isso é extremamente. Fiquei B Fiquei B Fiquei B Abreu Fiquei 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 Evo te, grato, velho Ah, javem ti Mrao saco, chekaj Slaçam, slaçam Car Ah, uze, e o que é tu? Na primeira Ah, é maluco, irmão, eu tenho um pouco de um O Joker, ele vai jogar e não pode Então, o que vai com o B? É um B, eu não vou jogar É um Jocer, irmão, eu não vou ver Sim, sim É um B, eu não vou jogar É um B, eu não vou jogar Não tenho um B Eu não tenho um B Eu não vou jogar Eu não vou jogar Tchau, 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 tchau. Mas de novo a cega. Fá, eu tenho 5,7. Não, não tem. Quero me saber com isso. Bum, 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 bum. Fá, você vê? Eu estou usando o оружio. Você está usando o que? Isso é isso, não é isso. Você está indo embora. Não. E você está quando eu não tenho o оружio? Não, não pode. Você está usando o que eu estou usando o que eu estou usando o que está? Pau praz B, piste coi piste coi Preba da info da ostaneš, como ta aš dali info da ostaneš živ Da, hajde jevo, odejo a spumparco da nam bejo Masa me učiva džokaru brate Full rush B, ouvim Full rush B Próximo! Flesha! 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 Bele, bele, bele! Pais daša e vindo de novo gruba. Na, não há. Dane 3 de cada vez. Vamos, puxa e me saia. Falei, falei no bem. Falei, falei! Como não pode me ouvir mais? Eu sou ruim, mano. Falei, falei, falei. Você conseguiu o ex-d noivo quando você joga contra o SESA? Não, falei. Falei, falei muito, eu vou olhar 4. Isso é mesmo sem vergonha, eu não consegui. Falei, falei? X-P, mano. Falei, falei. Isso é muito estranho. Falei, falei, no fim. Falei, falei. Falei, falei, falei. É muito ruim. Não, não tem só um jogo para o Jocker, filhão, não tem só um homem e eu não. B, 1 apatunde, 1 low. O cara pode ter eleory wenn. Ou um alpha, pode ter eleito. E tem A, V, P, na V, da? Mas dá, ti spawn, como é B? Como é B? Pa, chav, ti spawn. Emoji. Daj, na, bjeja. Emoji. Emoji. Cekaj, eu estou aqui agora. Jala. Cekaj, cekaj. Mid, mid, mid imaš. Emoji. Emoji. Emoji, kad ovaj viče, mida je leek sajte, to sad se vas... Ne, še, pao ko buraj jevode. Eba, zvijete, pao sad ja primam ko pička mid. Ko pičkice, brate, ja priznajem. Pa ja vam priznajem, brate, ja nam tvačem, ja vam priznajem. Pao sam ko pička gggs. Emoji, brate, pa ubio sam tvoj proti. Pa šta, brate, nisle to, to se nevaži, moraš mi malo isi. Ja se nevaži, brate. Daj, srenči, pa ja joj te, brate. Ne, ja, ja te uzet ću isi. Neško daj se uzetat. Easy class da me ne bio, brate, baš easy class sa mjim. Jada, nije sva. Bravo, bravo, brate, bravo. Mama, voli sporije. B. Long, long, long rush full. Povazim. Mijek še da ti ne dolazi, samo ti osam tamođe jesi. Na B? Samo ti osam. F7, če, buse. Bravo, joj. A, eto, B je, B je osto pravazan, samo ga znate. Mamu, ti jeb. Joj sam tusti. Te ti izbolj, upshot. Gde baj zemani? Srenči, B. Bravo, toliko. Pite, lalija, pite, lalija. Si, srenči, B. Pite. Niko ne da ima kalanš tunami. Pite, lalija. Jedan pitač je drugi. Samo opšteno. Emoj neša, emoj neša. Samo pikaj, brate. Samo sekundi, jedan malo, da čujem. Innačan ne čujem. Ne čujem ništa. Ne, ne čujem ništa. Pobj on vas, jebog. G zadnji. Tako, džak je, dispušaj tu. Hočil ga. G, dispušaj, bale. G zadnji, jebog, ne, ano, brate. Pusti zadnji, koga je jene, brate. Pobj on se stavljeni. Pobj? Dobro, vajem plenton, ja šta je saka čast. Šut, šut. Nije za krbe. Borat ću klačat ovu, ne. Dobar, dobar, dobar. Delki podrazara, ajde, ima dobrije ajde. Ej, jebi ga, ja sam šio klač napraviti. Dobar si klač, majde. Ti si ovakko klač majster, brate. Dobro ti to, mrezka. Šest kilo ova, god nova, brate. Dobro si čaj. Dobro ti to, mrezka. Čekaj, nisam se zagrijeo još. Kad ćeš uzeti ovu novu medalju? Daj, boost, tak, še, brate, ne. E, izgledat ćemo po 21 post, posle, posle 20 godine. Kad to, to je igre dvora, brate. Ha? Izgred dvora. Ma dvojica, top, trojica, top, mc, shot, 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 shot. Stradio sam neša, ba, neš prda. Hoće li bit neki Vim, brate? Hoće li bit neki Vim, brate? Shot, shot, dolaze svi. Ja, stigom, odram, shot, shot. Opa, ujebaše me ljudi. He, jebe, ja mi ti sušku. Jebe, ja mi ti sušku da pijem mušta si gledam. Ušta gledaš. Šta je ovo sebe? Sveči. Paš li igreko da im trebalno, da, paš šta gure? Imam A5, opet imam A5. Sveč, gdje smuka mi? To je forso. Idem loši. Idem 3 ujutra, moglo bi te žunan, da. Ja idem na long. Prajer imao jedan kill, brate. Oooo, kakak, taks! Maksim! Taksidovanine, maksim! Bravo, Zetar ima još, brate. Kazi, ma A5 prišlo je, brate. Ubiji ga, hajde, brate. Ubiji ga tu na ramke, jer što je. Uđa, 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 uđa. Uđa, uđa, uđa. Uđa, uđa, uđa. E, ko sam djeli? Ne mora bejta neša. Bejta neša, ba. Bejta neša, ba. Neša, što si bejtar jave mu su tu? Onde é o bivêch? Vidae se, vidae se. Isso, isso. Devo me dizer que... ... ... ... ... Bravo, não é isso, bravo. E aí, três. Não podia virar outra. Trem minutos... ... ... ... ... ... ... ... ... Quando, antes de 3 horas? Tchau, tchau, tchau. Nunca mais rápido, tchau, tchau. O que é isso? Três longas. Aqui, o Jocker cai, o Jocker cai. Não precisa de Jocker. Não precisa de Jocker. Por favor, saia, saia. Bravo, Maskeli. Não me engança, não me engança, não me engança. Mas não me engança, cara. Ah, o Jocker, irmão. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Tem ninguém aqui. Está indo só, você está. Fica, eu deixei, você está a caixa hora. Estamos para ver. Você está em Google+. Ah, ojo. Não é a производla. Não é. Não é umigkeit. Não é um miliardão. Ah, ojo. Ah, ele vai estar com Voxer. Ah, eu vou te dar agora. Ah, eu vou te dar agora. ele está a ver a gente está aqui o chugjoker está no chugjoker não se torna pra ele o chugjoker, ele foi destruído você não é Boosta, ele é boa pss goba 3,2,8 psh tu daí tui Saksi dai, dai tabai Ivan 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 é o Saksi é o no lugar que apresentar o Saksi é o Saksi é o caso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles não vão morrer. Como que é isso? O Joker, eu sou o Beto, eu sou o tí, o Joker. Mas eu estou na noite, o Joker. Mas por que eu sou o Beto? Eu salvou o seu vida, eu me matou. Eu me matou. Eu me matou. Eu não sou o que eu estou na noite. 3 horas antes, né? O que é o Logo? O que é o Logo? Onde eu vou ir, o long wheel shot? B, 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 B. B, 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 B. Por que que você pôs lá? O que você está na frente, o que você está na frente? O que você está na frente? O que você está na frente? Segura, seguramente. Segura, seguramente. Segura, seguramente. A car está na frente. Seguiu um um minuto. A car? A car? Segura, a car. Sim, eu ganhei a tayl, como você sabe. E, eu, 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 eu. E, eu, 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 eu. E, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Nunca não se escuta, só se replantar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pichy, pichy, pichichu. Ia morrer, pichichu. Como um Anciente. Não precisa disso. um Anciente não tem cacete. Não tem cacete para o primeiro lugar. Tem que ir lá nas esclaves. não tem que pegar. Nelho de inimigo, nelho da vida. Pico um não. rider, pichichu Umou Estitativo, deixa eu temos um Eтом... Long não dá pra lá. Long dá pra lá. Eeeey! Cê é ti! Estou no pé. Porque a longa plantou. Ah, é o pé, é o pé. É o pé! É, eu fui plantou pra longa plantou, por favor. Pau aan, é o pé! Qual é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero tentar com a S.B. Quem é ele? Não, nada. O que é isso? Opa! Bravo, irmão, Saksa! Bravo, Saksa! Você vê se, irmão. Como você vê? O que é o plano, gente? Bravo, Saksa, irmão! WTF? O que é isso, irmão? O que é isso? Saksa, eu estava erratando, irmão. Oh, eu estava erratando, amigos. Saksa, eu estava erratando. Saksa, eu estava erratando. Não é, não me perca, está feita, não é? Não é! Esse eu não estou. Eu não estou. Não estou em muito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu digo que... Não tem uma arma, não tem duas pistas. Mano, sacs. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, eu vou pegar a bomba! Ei, eu vou pegar a bomba! A lua, a lua! E aí, eu vou dropar. K codesa eu vou dropar. E aí, eu vou dropar. E aí, eu vou dropar. Essa é uma arma. Eu tenho uma arma para você. E aí, eu vou dar um arma. Eu já aprendi tudo o que você sabe. I ainda tem um arma. Ah, foda-se. Ok, temos. Vídeo, o que? O que? O que? O que você é amigo? Foda-se, foda-se. Long, b, depois de low, long. A B é sua, voda-se, foda-se. B é muito, voda. Foda-se, voda-se. Bravo, b. Kaka-te? Kaka-te, cê. Tive que, lo que vai dizer, long, a ti vai cedrez pra nome com um bom bom. Chocê também, lo.... Não vou me agradar, não é uma coisa boa. Foda-se, voda-se. Foda-se, voda-se. Sim, não sei, não sei, 100% O que é isso? É o gato da najeitiva Eu sou o skiller Para ir para você matar Aqui está um chão Um minuto Um minuto Vamos lá, 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 vamos lá Apenas um time, cara. Tirei um tempo! Apenas um tempo! Fique em frente, Fique em frente! Fique em frente! Um tempo, cara! Tirei um tempo! Tirei um tempo, cara! Tirei um tiro! O que mais você acha que eu amo? Eu amo, não me odeio, eu não me odeio Como um forte, eu te odeio Eu não me odeio E aí Dê uma arma, eu me odeio É, eu te amo eu primeiro Eu.. Eu vou me ver Eu vou me ver Eu vou me ver Abra a cara Um Eu vou fugir Pelo mal O Jokás, o que é isso? Eu acho que você está em um pouco. Que legal. Que legal. Fanta já Fanta já, brate Onde se nao deba? Onde é o lado? Uro, cara! Fanta, cara! Por que não tem HP? Não sei se... Não sei se... Não sei se... O oooo ooo kaká Eh, eu vejo eleito Não entendi, eu vejo isso de fato Ah, eu vejo eleito Eu vejo eleito e peguei o problema da esquerda What the fuck Quetitam, quetitam, quetitam Quetitam Ok, ok Eu sei o fato já está% afinando, eu não sou de cara E aí, o Senzhi, ele te enviará o tabac Abac E aí eu, eu que você não, eu te enviando Chega! 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 Não, não. Não, não. Seu chão da sua zona, não. Não. Aje. E não dá pra ver, não é? Não dá pra ver Quanto ruim, cara? Quanto ruim? E aí já vai, né? E aí já se fã, né? Bom time, não é um dos... Não é só o B, só o B, só o B, só dá-lhe uma arma. Sim, não posso, não posso, mas eu não posso. Eu não posso, eu não posso, mas eu não posso. Isso é o B, só o B. Esse é o B, só o B. Black SpunCC Plane É, é porque eu tenho a maior fidei É porque eu tenho a maior fidei expresa é óbviva não é é óbviva tudo bem e 4 é só isso se fraguir smol só isso só isso não é só isso só isso é Fiquei Vou ouvir Vou só voar você, voar, a boca Tome bom, a boca Se eu pediria, vi ispresso, um Vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ok O que é que é que é isso? É isso aí. 3B, é isso aí. 1, 2B. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vou pegar uma mão, uma cadeia, uma cadeia, uma cadeia, uma cadeia. Um, tem a blanca. Um, dois, 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 dois. Existe, desiste. Mez short, mez short e ct Mez short e ct Mez short e ct Já seja tudo um short Só um segundo Bravo, Sanchi Um, 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 o outro CT CT Moravei CT Moravei CT É a rampa Planta aí Idê no... O que é isso? O que é isso? Onde é isso? Só CT Nes! Nes Nes! Nes! Uma libra, umão de noção antes. Essa é uma coca da noção. Uma coca da noção, não se engança, não é pra você? Eu skulle ir mais amigas com o time de matar, não é? Não, não é? Só para me ajudar. Que se é? O que é? O que é? Abreu. Abreu no flashbang. Abreu. 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 não escutem a gente agora pra terminar deixa eu acertar vamos fazer aqui vamos ultrapassar vamos lá pra baixo eu vou pecar longe não, não vou pecar longe não vou pecar longe para cima não, não vou pecar não vou pecar não vou pecar deixa eu ver não vai pecar o cara é muito bom ele me toca ele me toca ele me toca ele me toca o cara é que isso o cara é que? E aí o 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 que é isso? Não precisa mais um bom. Não precisa nada. Um e-mail. Ah, gente, sabe que tem novo? Ainda bem, o Netflix é brilho de 16 euros, na 18 euros? Bem, eu estou... 17 euros, o Netflix é 10 euros. Olá, bolan. 17,99, não se preocupe. É um family bucket, brate. Mas como é o Family Packet? O Family Packet não vai ficar mais. Você não vai ficar mais ação. Não vai ficar mais ação? Não vai ficar mais ação. Você não vai ficar mais ação. Sim, isso vai ficar mais ação. Aqui ele diz, o prédio é o prédio da Netflix para 18 euros. A Netflix é mais popular. Mas eu tenho um Family, mas eu precisava mais pessoas. Mas eu tenho um e-mail. Eu estou com o celular. Mas eu estou com mais de mobitela e ação. Eu estou com a tableta, na tableta, na tableta, na computação. Eu estou com ação. Eu estou com ação. Eu estou com ação. Eu vou pegar o chão. Sim, sim. Eu vou pegar 4 runas, eu vou pegar o chão. Isso é o chão. Eu acho que eu vou pegar o chão. Eu vou pegar o chão. Eu vou pegar o chão. Não sei se eu não. É isso aí, brate, desvocao, desvocao. Estou te mutirando, espera. Estou te mutirando, eu não posso. Não pode puxar isso. Não pode puxar isso. Não pode puxar isso, brate. Não pode puxar isso, brate. Não pode puxar isso. A gente inst Evite, não pode puxar isso. Não pode puxar isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Clando, indo, 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 indo. 3 4 4 4 2 4 4 5 5 6 5 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 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 9 9 6 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 14 14 14 14 O que é isso, brad? Eu vou fazer isso mais rápido agora. Depois, eles podem pegar, sabe? Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos. Não, não, não. Não, não. Vamos para o lado, não. Não, 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 não. Vamos para a parte de cima. Não, não, não. Isto logo... Wtf. Ah, eu sou. Olá, umca. O que é isso? Jalô! Behind you! Bro... Wtf... O que é isso? Então aqui... 4-0, pronto. Feito a missão, gente. Eu vou fazer mais ou o que? Não, eu vou fazer mais ou o primeiro. Meus o que... Não é muito bom! Como é? Não é o que eu quero fazer mais ou o outro. Vou fazer mais ou o outro. Vou fazer mais ou o outro. Não. Não, cara. Não. Eu vou fazer mais ou o que você vai fazer mais a missão. Missão, não é isso, cara. Não é... Não há algo mais, não há nada. Não há uma... Acho que não há mais. Eu consegui um maio... O que é isso? Ah, isso é difícil. Plant one man. Isso é algo fácil. Mais uma missão. Isso é para o braço, irmão. Ah, cara. Não temos... Não tem que... Só o lado da frente. Não tem que... Mas a frente do lado da frente. Não, não. Não tem que ter que ver. Esse copo foi o lado da frente. Vai virar o lado da frente, WTF? Não é um cara de ver, ele vai 16 anos. Bravo, Joker. Jôker. Jôker. Jôker, Jôker. Jôker, Zani. Bravo. O que você trabalha? Láodsar do Splinter, veja, velho grande pra te dizer. Splinter é de novo, pode ver. Velho grande pra te dizer. Como você vai duelar? Você, mano. Eu pensei, antes. Eu conheço, eu conheço agora. Você já conseguiu fazer um o tempo. Você vai funcionar com o que vai ser, mas vai ser só. Como seu sistema de gestão e... Colocando um flashbang! Super! Colocando um flashbang! Colocando um flashbang! Ela estudou arabesco e islamismo. Ruscinha? Sim. Ela estudou isso. Mas não é ela ruscinha, ela é da casa. Ela é da muslim. Ela é da Mosca. Direito da Mosca. Ela é da Mosca. Ela é como se chama? Ela é da Mosca. Ela é da Juker. Espera, ela é da planta? Não, ela é da B7. Uau, bravo. Olá, meu Deus. Você vai ter uma boa palatina. Ela vai te ensinar. 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 Quando ela terminar, ela precisa de professora. Ela pode ensinar. Dê-me a professora. Você viveu na casa, velho. Eu vivo na casa. Tinta... Vasco. Es playing um daunga. J Manufacturer, brac. Es ficar com Chillá... ... EspetUCável Burning. Esfinição. Esoooo. Os outros dias são dos dois, mano. A gente tem lá, mano. Já vem lá. O que é uma bomba? Não, não sei o que eu falei antes do Joker, não? Eu não sei o que eu falei. Não sei, eu não sei. Eu falo. O que é isso? Eu não sei a bomba, não sei. Você se torna, irmão. Eu não sei. Eu não sei se torna mais. Eu não sei. Eu não sei se torna a bomba. Jaba gube o tempo, tu é ovo de pantera, brate. Ah, gube, gube, Jaba, vrijevem. Agora eu acho que é 180. Estes me esbete, o Senchi se na... E aí? Não, eu vou te dar um choro! E 5.90! Nice try, brad! Eu me desistei, eu vou me dar 5.90, mafia. E aí? Eu fiz um 5.90 e eu vou pegar. E aí? E aí? Você vai me dar um pouco. E aí E o que vocês estão fazendo durante esses dias de quarentena? Não, não, irmão. Eu vou fazer um trabalho. Há trabalho e casa, tudo bem. Há trabalho, casa, trabalho. Sim. Eu vou me dizer que eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Oi, brata. What the fuck? Jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Bravo, Joker! Bravo, Joker! Biće od tebe, hija! Jebe, mãe, ova, 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 ova... Sete? Ja, Elizabete II. Oj, koliko žena ima godina, jebo te. É um dos morrer. A mais alguma coisa de ir praatede, eu ouço uma vida. A watermina, ela irá mais uma vida na carvagem. O que? Ir lágrima? Tiveu! Deu, né? Mas isso, eles não sabem. É uma vida na carvagem. Isso é uma vida na carvagem. Então, daí você está no lugar obrigado de si? O que você acha? O que isso tem lágrima, a gunna. O que é que é isso? Precisa de curtir, porque é o nosso. Não posso começar, eu não posso ir para você, irmão. Um, apalho de Jokera. Jokera, brate, nada. Toxica, mas se não tem, tem que não tiverem. Já já, agora, agora é o campo de répação, definitiva Mute. Eu tenho que dar conta no nosso. Você sabe como é uma vez que não vai ficar muito bem na igre, morre o coliço, ah? É, eu estou com o Truss Factor, brate. Qual é? Mas o Truss Factor é o pior. Você é muito bom, mano. Você é muito bom. Eu não sei o que você é muito bom. Eu sei que você é muito bom. Eles foram reportados com você e isso é isso. O que é? Não é isso só que joga, mano? Só que não joga. Mas eu já lembro. Eu já lembro. Agora eu vou te capturar. Agora eu vou te capturar. Agora eu vou te capturar. Desculpe, mano. Desculpe. Eu estou com alguém, irmão, olha assim. Estou com alguém que você entra na P. Estou com um pouco a luz. Suntem o Jokker e agora. Estou lá, vamos lá, não estamos, não vamos. Estou, gente, eu estou 16 com 0, vai. Estou de melhora o X para a volta. Estou. Eu não estou a vergonha de truque dos 4 de R. Fica, foda-se. B, vamos. Vamos, B, foda-se. Bram, mascar. Bram, mascar. Bram, b, foda-se. Sve ovaj kjerač za kill jebot. Čije si Laksa? Šta ima Laksa? Takav si ko čovjek Laksa. Pio se šprdaš Laksa, joj jezki do sada, brate, drag. Žive duše i ovaj duše. Sada ću mi izvjeti ovo završiti pa ćemo da ugalasimo, brate, ide, ja malo. YouTube-er si spavala se. Če prvati ono, nije se izbotao imano, malo. Nećemo, nećemo, ono je smala, smala, smala. Oda, oda, malo, 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 YouTube-er. To nema se priozi. YouTube-er, drme se spavaju. Ješ čuje tvoj najdraži YouTube-er izbaca novu pjesmu, brate? Pa, 5-5. Neće čo je to? Nije nešto, jeva, jesem zupio. Ovo, skrver je neki, jeva. Šta je? Zato što ja mam sa 16 kilova, treće mjesto. Zato što si loš igrač. Pa pojeli se godaj drugu, vidiš pojena sa strane. Pa, če, kako mogu više dojena tako? Pa, vajde, sam ja, ja sam puno puta, ja sam puno puta, a bombo klem, vajde, bo to da. Aha, to je, to zato. Svantažna. I'm throwing a flashback. 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 Bravo, bravo, bravo. Ok, kad vako svaku igru, imi... Kad vako svaku matchmaking igru, mrete. Ti bi bi bio global. Ma nismo, kako se zove, ono, kod tim. Au, Laxol, kakav si ti, brate, kik. Ti si najes. Laxol, kamionu za glaviju. O, jedni, Laxol. Na drugoj strani se. A, ovi si popušilo vrijeme, da osnovno mrati. Korida. A, ovi si dostno popušilo vrijeme i jevoj. A, o, o, o. A to glav. Kaže, nisam ja za glaviju voli na kameelom više nego, To, mrati svoj, ej, jebi ga, Laxol. E, gdje će to rezi, brate. E, jebi ga, brate. E, brate, preće nosi ga. Reće nosi ga, Budex. Ja sam sam sretan što ne vozim kamion više, brate. Ja sam sam sretan čovjek. Što sam sebi našao u posao lagan, brate. Ja sam sretan čovjek što ne vozim tek na milijune više. Što sam sebi našao u posao lagan, brate. Ja sam, brate, smuče mene. Ja ne znam zašto nisam igrao u Tomb Raider, mano. A u Tomb Raidera se igra, brate, u miru te šili. Vjeru te mi, ljudi. Tomb Raider... Neće miš igrat dosta, brate, petrojitru. Kak prije četri je, ve. Kak prije četri je, evo. I ovaj zeter kakvih seksi outfita ima u Glari, krok, brate, ovoj. Imamo podseksi. Ooooj, kakvih seksi outfita ima. Moram da igraš sa ti... Morat ti igram u Artrof. To je jedino što ti gleda. Jedno pitanje. Ove karte što imaju, ovdje razne. Ko je? Karte u Conta Strikeu zove, da moraš boostati, ovi... Kako se zove ovu stranje? Jedno karte. Level je li? Da, da moraš level gordiza. Ti imaju ovi karte. A koliko imaš karte? 10. Ovoj, teka je. Pa ima... Joker, sado malo. Imao ti ti level uopše. Level 5. A koliko imaš karte? Evo imam, ja sam već jedno ovi booster pak napravio. I sada imam... A šta, jaka booster pak? Takav booster pak. Booster pak je boga. Vidi, gledaj moj livestream, vidiš ovo. Čekaj. Čekaj, čekaj. Vidiš ovo, community... Kako no bi sebe vidio, je li tako? Sekunda jedna. Community, odeš market. 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 Evo, šta da tebe ne možete sebe? Market i odeš stivni. Ne znam. Čekaj moj, sekund ja. Aj, jebi ga. Moraš... Oni... Uzmim... Uzmim... ...Cyberpool. Kupim ovajmu sličicu. Odim na profilu. De naadi me, bratoj jerbove. Ti kako mi imeš na namađu. SB... SB, dunia, crta lani. Kako se niti suba, a nije biš ga. SB... Video. Ja. Opa, vidiš šta ja sad radim. Aj, jebem. Njeki... Njeki knesi iziđu ovde. Taa... Ne mojš pridati, joj, evo kursa. Dvo, tri evo, dragote. U pičku, ma. Druže, kažem ti ja... Sačekaj malo da vedim. Bđe ti jeste ovde online? Baj, druže moj, šta su? To je samo kopirati, kopirati jebene linke, šta su? Što se ti šprda? Evo ti, ba, joj. Kako nisi na discordu? Pa ne, discordu imao u chatu, brato, zalijepio malo da. Vidiš ti ovaj moj discoj, brat. Odješ u sobu chat. Ima u sobi chat i link. Klikni samo. Aj se ti šprdaš, jebote. Evo ga. Vidiš šta ja sad radim? Predstavam sličice. Evo ću jedan bež da ti, mafnam, da ti pokaže. Evo, vidi. E. Vidi, brate. Vidiš, odijem lako ovde, odijem ovde na market. Uzijem, recimo, po tri sličice. Trefale još tri. I, tako, ali po 14 centi. Po 14 centi. I, kupim sad sve sličice. Evo, kupio sam sličice. Sličice, odijem na profil. Kliknem ovde. Pojavi se ovu. Udarim vaku boxom. Evo, vidi. Vidiš, brate. Vidiš, imaš sve sličice na ovom marketu. Vidiš. Evo, pali mi sad ova sličica jedna. Kupim je za 13 centi. Aj, pošto je nema S5 za 14 centi. Začinam. Ove su sličice skupe po 14 centi. Pa imaš sličica za 5, 6 centi, znaš. Kontaž. Mhm. Ove su malo poskupe. I... 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 Cak, cak, cak. Evo, cyberpunk. Evo. Ove sam došao level. Če... Još jedan level. Evo, 54 centi sam level. Te vidiš. A to level maš kodreba, to nikome bi vode miše. Znaš. Mislim, lijepo je biti velik level, ali ko košta puno paradru. Znaš. Ja jednako, jednako mislim, nisam sad taj tip što... Ma nisam, nija. Ma evo, ovo... Ne, nija niš je volj da budim ovo gore. Što sam došao, došao sam do 50-og levela. Ali, ti pokažaj. Ovo budženje, brate, samo da moraš imati veću friend listu, razumiješ? Kontaž. Mhm. Znači, evo, gdje sam zvjetar gledao prijatelji prijatelji. Evo, ja mogu... Sa levelom 50 mogu da imam 5 od 20 prijatelja. Sa ovim levelom, vidiš. Imam 72 prijatelja. Imaš trećeni prijatelji koji ne znaš koji će to. Ma, znam, Zeta. Samo pokazujem čajku i egove ti. Eh! To... Vidiš, moj brude. Vidiš, ove sličice je dobra. Šta misliš, Zeta je Cyberpunk valja opuštaj? Ne znam ti, brate. Čekaj, zašto mi imamo Eko, jel samo ja imam Eko, jel... Eko? Čekaj... Ovdje vratim se. E, sada je, ovdje. Kakav Eko drugo? Ne, ne, zato što sam bio dva kanala, zato imao sam Eko. Tijek. Eho. I Middljšan umval... Ja, mislim štom pričom, pa... Eko. Aj, dobro se, daras. Šprdar se i ti imao ovako, jel de? Ko si šprdar? Bo nije šta ja znam, ja nisam nikad utušao. Znači, samo možeš više prijatelja imat, ako tu... A, dobro, lijepo imat taj nekih, sta ja znam, del, profil. Imat jedan iz Saudinske Arabe iz Dubajevi, jel... On je level 5000, on je najveći level. Eee... Eee... I to je mnogo sklupa, to ti je... Pa koliko... Ja ne znam, eto vidio sam, ti imaš 100 euro, na primjer, na tim Steam akauntu. Koliko si ti stavio ti Steam akaunt, koliko para? Pa ti staviš koliko ti imaš... Šta, 1000 euro. Eee... Koliko si, koliko ti kuštao? Pa... Pa ti stavi, kupila skok ko hoćeš na Steam da ima. I Steam, kupuj sebi, odješ na shop, kupiš sebi neku igracu, kupiš sebi šta hoćeš za te pare. A koliko si ti, samo to interesuje me, koliko si, koliko si tolike para da ono ti Steam? Oaj, Bruku, potrošao se 5000 euro, sigurno na igracama. Oj, čoveče... Pa za ovo godina, s teo posto, koliko sam dugo na igracama 5000 euro pukao, sigurno. Ja sam samo jedno, samo sam platio za premium, na jednim akauntu. A imam još jedan akaunt, njega sam do 21 igrao. Uff. Sjebol si System, Jokeru. Sjebol si System, da. Sjebol si System, brate. Sjebol sam System, da. To je to, eto, sad ste skontali, sad ste videli. Iš, brate, odješ vamo, imaš iglice ispod 5 euro, gleda? Imaš evo euro, čak si volata 5 euro, gleda? Na popustu sad, vidi ga kupiti. 5 euro nije... Ima Among Us 4 euro. Ha! Ima dobra iglica, imaš, recimo, ova, ova laran kropce, stvarno dobra igraca. Tvarno si spati igrat, kupiti. Tvarno nije skupa, kušta, to nije 14 euro. Ja kupi laran, proste. Hm. Uzgo, stvarno dobro, brate. To nije 14 euro kušta, ja. Ja sam, ja... Ta ja znam, Vito, malo, svi je ozbiljnije še narate te igrice. Ja ne gubim toliko puno. Mislim, nemam vremena toliku da... Kako se zove, da igram na kompjuteru. Ma ne, stvarno onaj topna igraca, brate. A možda povest, kako se kaže, ove sve igrice. Eto vidi, ja sam danas igrao čoveče pola noći sam probao na kompjuteru. To je nenormalno. Mogao sam čitav program programirat za ovo vrijeme. Ja znam što si igru kantara. Da. A dobro, jes, kapazi, kantar je lijepa igra kad igraš 5 na 5 sa drugom. Sa strancima, brate. Ma ono je ko kurac, kad ne igraš, kad imaš neke Rusine, neke Turcine, pa zato gubiš rank. Ja uvijek gubim rank zato što igram sa ljudima, što su bezveze. Nije to, igraš sa više društvena, s prijateljima da igraš. Baš možš sa više prijatelja igrat u isto vrijeme. Kontar, stvarno, četiri čajka pobeđaš sa sobom, ti i peti, to ti baš... Ajmo reći neko dobro društvo naš. Na čemu, na kontar? Ja, na kontar. To je, to je spesajnik. Solo igrat, solo igrat, stvarno smaru. A smaruo je, brate, ali čitira ima, ako hoćeš na kotilo se neće da popusti više... Bilo je stvarno previše, previše. U zadnje vrijeme je stvarno... Ti sigurno znaš strancu Reddit, je li tako? Ja. Na Redditu isto otvorili su čoveče, ima tema, otvarno, samo ne može se zbrojati. Svi kažu da ne mogu više gledati. Ti čitare. Frajer Veče piše... Slušaj, ovaj Tanter održa i ovi skinovi, što su velike pare u igraci. Tvarno, puno ljudi ima te skinove. I ljudi zbog ti skinova igraju u igracu. Puno ljudi ima puno para u igraci. I ja mislim čak moje lično mišljenje, moje, ne možete nekrivo shvatiti, ali da ovi neki proigrarci su kakvi od valveja plaćeni da igraju u igraju na ljudi gledane. Da održavaju tu igru. Moje mišljenje. Ja mislim da neki ljudi su plaćeni kao simple od valveja, direktno, da dobijaju lovu da igraju u igracu non stop. Da ne bi igrca izobralo da se to daje preće. Moje mišljenje. Pa što oni imaju? Koliko ima ovde svaki dan? Milijon ljudi što igraju u igru. Minimum trećina od tih ljudi je bar nešto para dalo u igri. Razumiješ da je potrošio njeko? Onda što sam bezbroj ljudi upoznao sad kroz ovu igru, što ja znam, što imaju isto tako vrijedne akaunte ko ti. 3 jada euro, 5 jada euro. I to se okreće onda. To znači uvijek onu siću. One daju i to je to. A ne moraju ništa raditi. Ta igra već postoje programirana, sve samo moraju održavati još. Pa može i to, brate. Jer ja sam vidio, brate, da ljudi, brate, kad igraju i oni pre-fire. Znači to smiješno, brate. Neki čudni potet se dešavaju kad igraš na fesicu. Kako će zna da oni za čoška se nalazi. Jer je strano smiješno, brate. To bi jadno. I ovo je Varma 3 i danas ima dobro cijenu. Ljudi, znate kada je Varma 3 za Šavra? 27. Oooo, jes to Varma stara igruca, još ima cijenu je. Ljudi, znate kada se imaju 3 moba igrove? Znači, onda piše. Znači to je 13, a jabo, a kako je šta rega, ali nije nešto, brate, meni bila ta... Meni uopšte nije bila zanimljiva. Meni lično. A ti igraš druge igre, isto osim Counter-Strike? Ja, voli, neto... Kao Beauty sam da postavio, revalno na dobra igrice. Mene, da ti kažem, ja se lagam da povučem ti joker iz ovog kantera. Ne mogu, brate, smorilo me, brate, nije više snage da se tako čini u oči, da mogu da razmišlja glavom i malo prijit nina. Jednostavno, nije više snage. Onda druga stvar, smorilo me, brate, smorilo me, brate, što su ovi spinovi, brate, u igrecu, stvarno postalo malo smiješno, brate. Da se tu pare nekakav, nekakav kalaš košta, gubam ti 30.000 euro. Kad za 30.000 euro moj da uzmiješ auto sam snova da muziš na auto, kupiš kuću. Tako da mi je postalo glupo, kaže, neki suvenir, AWP svojira delgrom. Haloba, haloba, suvenir, AWP svojira delgrom. Jebilo te oni šupa kad propade igreca, stavi ga u dupe. I nije, brate, smiješno, brate. Mogao si prije, brate, da imaš inventar, stvarno si mogu da imaš skinove. Sad, brate, izgleda samo bogati mogu imat skinove. Gdje su tolike cijene skočile gorovi skinova, vinože, stvarno su cijene lude, lude su cijene opasanite. Znači, nisu više ustotkano, sad se hiljada neurac proijao mi skino. Stano malo smiješno, brate, znači. Da ja kupim neki, brate, mene malo prije pita, tvoji, gdje mi je bata cvar? A ja li je popotna. Gajmo nekih skinova, brate, produ. Vidim da mi treba nekih stvari, znači. Ima nekih skinova tu imam. Međutim, kom tam treba mi bušilica, treba mi nekih halata, mi treba da radim za posao. Pa reko, jebote, imam tamo mi skinova što ja rekolo ne bi produ, pa sebi kupio nekih, nekih. Što ja reko ne bi sebi kupio neke stvari što ime ću sebi da radit za hrjebat. Mene treba za hrjebat, zaradit gjebsti. A ne, brate, tamo nekih skin da mi smrdi inventar. Sama, sva. Ne, brate, meni nedosadimica. Ja mogu, kao duty da igram dani noć. Ja igram samo kantar još ovo malo. Ja mogu kantar, onaj, kao duty da igram dani noć. Kao duty. Ja sam reko, zuna, čim dobijem PlayStation 5, ja ću se lagano povuć na PlayStation 5. Mrskat ću neki, kao duty, neku igru, brate. I to neću, brate, sad ono puno. Pogotovo dolazi sad djeto, brate. Imam tu bruku posla na polju. Hem sam presto da pušim zuna. Udeblio sam 70 hila. Bora malo, brate, da padim zdravo, da ga osmršam. Da malo prestane. I udebu ga zune, sve nešto negativno kontra jebe. Piješ ti ovaj zavzeta. On sve nešto kontra piše. Ja njemu kažem ozbiljno, on ne vjeruje. I zuna, stvarno, nema nešto da ću se ja promijeniti. Ti stvarno, misliš da ja ovu pričam glupost sa? Alo, zuna, stvarno me YouTube ne zanima, čoveče. Pa nemam ti ja bolam vremena da streamam ovde dan i noćba. Pa, alo. Posle onog bananavnom akauntu, nema miše volje, brate, za sve odlo. Nema miše volje za večita, da se ovde, ne znam, bakći. Bellman isto ne igra kantera. Ne imamo neke ekipe za face it. Jesam rekao da neći ga, jesam rekao da neći igrati. Ti stoj baš mačko, ili? Ja. Sad me stvarno smorio kante, stavim sam malo, zvijem, zuna, reči kažem, realno, stvarno me kante smorio. Jes, majkim. Jes, majkim. I evo, planiram baš dobitu da igram kante, ovoga. Da igram ostatak dana, planiram, brate, da igram varu, pro hoću da ključam neke špedancije, brate. Eh, samo da u OBS-u nađem sad. Smorilo me, zuna, jes, bogar. Evo, ja zuna stavljam ruku na srce i kažem ti sad da me igrica smorilo. Ne, ali stvarno smorilo. Smorile su me ove cijene, ove marketa, smorile me, brate. Znači, smorile su me ove cijene na marketu, brate, skinuo. Rejalno smorilo, brate. Izumiješ? Stvarno, nema iši... Stipe, mi je oče. Ko? Stipe, mi je očeo, če da se fajta. Cheater, irmão! Smoothfair! Cheater, onde eu venho? Cheat, cheat, cheat! É muito mais com esse cheater! É isso aí! Cheat, cheat, cheat! Cheat, cheat, cheat! Cheat, cheat! Cheat, cheat, cheat! Escute outro! Certo! O вот… Alla me da chiedi... OVANI NAMESTI! OVANI SAM NAMESTI! Não éto. OVANI NAMESTI! OVANI NAMESTI! OVANI GAME CAPTURE! OVANI GAME CAPTURE! NAMESTI! Ina, na Game Properties! E da vidimo. Tomb Raider... É, eu vou- vou- eu vou ir para para parar... Mas eu não vou mostrar o Tomb Raider eu. Ah... E aí cê dá pouca coisa e Tomb Raider e a Vigabrat. A Vigabrat. A Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat. A Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat. A Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat. A Vigabrat, a Vigabrat, a Vigabrat. 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 Não tem razão, isso é um cara. Eu coloquei isso da China. Há uma razão entre vocês, se você quiser 4K streamar ou se você quiser só HD streamar. Mas isso é para o Playstation. Ah? Isso é para o Playstation. Não é para o Playstation. Isso é para o Playstation. Você tem dois computadores. Tive a sua bateria. Tive a sua bateria e vim. Tive a sua bateria. Não, não. Tive a sua bateria. Não pode, mas não pode. Eu não vou desistar. Mas como você nunca vai para você quando você joga? Você sempre vai... Não. Eu gosto de jogar meu tipo... Eu gosto de jogar no dia. Eu posso dormir por noção. Eu vou começar tudo. Eu tenho uma mãe na casa e uma mulher chegou para fazer um grande ou uma mulher. Uma mulher, uma mulher que tenha um restaurante. Ela me dizia que quer dizer uma teña, você quer dizer uma teña? Eu vou te dar um trabalho para para casar e ir para casa. Ela dizia que eu quero dizer uma teña. Uma vez foi uma teña, uma teña, uma... E ela dizia que as pessoas são mais de são. E ela dizia que as pessoas são mais de são. A casa é super, quando puxas mais um tempo, é tecido, mas não tem, não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo. Depois da minha žena termina, eu gastriar, e nós não gastriamos um dia, e a mulher não gastriar. Mas, quando tudo se terminou, o doktor disse que era como uma matéria, E eu pensei que ele era um escotão. Mas eu pensei que ele era um escotão e ele era um escotão, mas não era a escotão. E o que eu mora estudar? É muito louco, o médico, ele era um escotão, mas só que ele era um escotão. É muito louco. A primeira mãe me disse que ela era um escotão, E se vêem que ela está escutada, dizem que ela está escutada. Então, nós somos a primeira vez que ela está escutada, mas não é escutada. Mas ela está ficando um pouco, mas não vai estar escutada, mas não vai ficar escutada. E eu estou ficando escutada. Eu me sinto muito triste. Eu me sinto que ele mora escutada quando você vê que ela está escutada. Que ele é escutada? Pus de boca a psa hiding para os randos, para cada hora fãs. A que eu não sei? Ele é o que não foi pedido, hum, matou! Eu não quero mais um cara. A de. Que o que é? Pasou para ver com o cara de bem. E, eu vou agora. Tem isso, irmão? O que é? O que é? Tô? Tô me parece? Tô ouvindo, irmão. É, que é. O que é isso aí, Joliet? O que é Joliet? O que é Joliet? O nosso outro. Joliet? Qual é a palavra? Joliet, Joliet. Como não sabe o que é Joliet? Joliet. O que é? O que é? O que é? O que é? É, o que é? Depois de fazer PHESP haben, e com... Estou, eu sou na qual a fiesta tem que Agriga Envoy, eu não sei. Eu não sei... distance-liet, é uma questão fixada, com chipira discante, a é eficiente 일 têmjis a parte da parte range. Veja aérence da AUT видите... Joliet, Joliet, não é isso, Joliet, já estou criado muito ligado, Eu digo, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu tenho muitas coisas que precisam fazer aqui, para fazer um trabalho. Eu gostaria de fazer um vídeo de setembro, eu gostaria de fazer um vídeo de setembro, por meio de setembro, Call F-Log Ovo je kante tažo, ti smorje, skinovi smaraju i to je to. Ništa. Tako zuna da se mi lagano nastavljamo od ova gažda. Senči je završio onaj brod. Jesu napoli brod. Brod je izašao na probnu vožnju. Brod je na probnoj vožnji i ovi monteri što kod mene žive god na skratu, oni su baš na brodu. Četre semce su bile na probnoj vožnji. Četre semce su bile na probnoj vožnji. Sutra dolaze. Tako brod je završen, pravi sendrovi i već je novi glok na polju. Možda će ova firma isto da ide na... Ajde mahanja, ne mogu više minuta. Sto posto će mi tako. Poče zuna sto posto će mi tako. Drago mi je zuna ako dođeš gledat vlogove bit će mi drago. Ako dođeš vlogove gledat, eto. A mene neće bit ovde da lajvam svaki dan. Ako neka ću plaviti vikendom, a u nedelji... Ne imam odalog hljeba, brate. Ja ne imam hljeba odalog. Smorilo me, brate. Znaš kad dođe nešto do nekog vrnuca pa smori, brate. Ja vas poznam, Finji, eto uživajte. Vladao sam to, ba dobro, to su veliki brodami. To je u Suleckom, on je ko ova četiri broda i evo. Ajde, čao, čao, lako noć. Ajde ljudi, lako noć, čujemo se. Ajde lako noć, idem ja. Lako noć. Ja, message joker.